Minhas forças é o peito A sua alma partilha Meu caminho é meu O seu suelo Que achará o escuro Descerá Viva-me O seu suelo Descerá A sua alma partilha A sua alma partilha A sua alma partilha Viva-me O seu suelo Descerá Viva-me A sua alma partilha A sua alma partilha A sua alma partilha E assim eu acho que eu passo E eu pensei esta soma espécie E a vida que eu trago e me fio Eu sou e eu estou em torno Tchau, tchau. Tchau, tchau. As 20 crianças vão se preparando para a ordem do dia.